Sente-se aqui nesse banco Vamos curtir nossa poça São mesmo os vossos problemas Minha dor também é vossa Por que deixei minha esposa Você deixou seu marido Hoje na dor abraçados Choramos arrependidos Seus filhos por onde andam Onde está minha família Somos dois barcos parados Na solidão de uma ilha Assistindo envelhecer De nossas vidas cansadas Somos dois velhos amantes Chegando ao final da estrada No fundo de nosso abismo Que nós dois juntos cavamos Amor, paz e juventude Que no passado sepultamos Juntamos nossas tristezas Nossas filhas em pedaços Pelos caminhos do tempo Ao longo de nossos passos Seus filhos por onde andam Onde está minha família Somos dois barcos parados Na solidão de uma ilha Assistindo envelhecer E nossas vidas cansadas Somos dois velhos amantes Chegando ao final da estrada Chegando ao final da estrada